E aí, seus bloquinhos de carnaval com chuva suave, moleque. Meu nome é Guilherme13, madafuck, vai começar aqui um Reação Análise, trazendo o som aí, Micos Brown, feriado, produção do Team Beats e de Gê Nenê, os irmãos da Shelter Gang lá do Mato Grosso do Sul, certo? Satisfação total, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafuck. Me siga aqui no Instagram, porque o moleque é zica e você tá ligado, a beleza está em mim de forma incessante, é daquele jeito. Vou deixar alto já para a sincronia primordial, porque o Vinícius, você já sabe o que ele fez, ou o que ele não fez, que foi, no caso, a vinheta. Então, vamos lá, certo? Deixa eu só deixar aqui mais interessantemente aqui. É isso aí, deixa alto para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert, meus irmãos do peito, e vamos ver. Quero ser surpreendido, vocês já sabem disso. Um, dois, três e... Do Brown Filmes, que manda muito, eu já vi já com o Vineira, obviamente. Vamos ver agora, ó. Postei nessa brincadeira com a imagem. Minha mãe falou, cê tá drogada, ela vê TV, nós é drogado. Meu tio se droga, ele fuma calta, ele bebe pinga, ele tá chapado. É muita droga, tudo errado, a TV é foda, em geral pelada. E o governo rouba, no meu estado, eles me incomodam. Eu tô chapado, enxapado de álcool, maconha e você. Faz horas, tu chapa de moda, vergonha e TV. Tão vários, na net, a enquete, a Ivete, a HD. Então não se mete, mando se fuder. Falo do sistema, já tem umas horas. Eu falo das meninas, só tem poucas horas. Repara que eu falo das meninas, não repara que o sistema só te rouba. Meninas de preto já me impressiona, menina com preto já me emociona. Menina, seu jeito já me aprisiona. Menina da jeito já me adiciona. Ela bola um beck, bola um plano. Ela fede rap, não passa o pano. No beck, tio beck, é nóis sarrana. Ela desce no cat e já vai sentando. E eu, só quero rasgar. E agora fudeu, nóis vai rasgar. Pleno dia útil, manda gascar. E rolezinho fute, tu vai tomar. No décimo terceiro, compro droga. No dia primeiro, compro foda. Patrão, engenheiro e só usa moda. Ela devolve o dinheiro e me acha foda. Em SP, buscando nota. Em RJ, Bia Brota. Em Floripa, coleção de shot. Em MT, só tiro fogo. E eu, só quero rasgar. Só quero rasgar. E agora fudeu, nóis vai rasgar. Muito bem, é judeu. Mas vai somar. E óbvio, vemos no breu. Meninas de preto já me impressiona. Meninas com preto já me emociona. Menina, seu jeito já me aprisiona. Menina da jeito já me adiciona. Muito zica. Bolado. Esse beat tá muito diferenciado, irmão. É isso. É isso. Kennedy Filmmaker. Flow Filmes. Muito bolado. Esse eu gostei, família. Demais, cê é louco. Eu percebi que o Michael Brown é um mano que se preocupa muito com técnica, tá ligado? Muitas rimas internas. E tem várias outras técnicas que eu percebi aqui do jeito que ele faz. Vou escutar mais algumas vezes aqui e fazer aquela análise lá. Demorou. E aí, jovens, à frente do tempo. Já fiz aquela análise lá e vamos que vamos. O audiovisual, família, mandaram muito bem, mano, na edição e na filmagem. Por mais que tenha sido simples ele sempre ali com a mina, eu achei que o destaque maior desse bagulho que foi muito bem feito foi as transições, mano. Eu vou tentar deixar aqui. Espero que eu lembre. Se eu não lembrar, pô. Ó, cê liga aqui. Esse, tipo, tem vários deles, assim, ó, pra fazer essa transição que ele vai surgindo e depois muda pra outra imagem que ele já tá, assim. Eu não sei explicar muito bem. Mas é disso aqui que eu tô falando, tá ligado? No meio da imagem principal aparece, tipo, várias outras e aí muda, tá ligado? É tipo isso aí. Eu acho que você entendeu porque você viu aí no clipe e foi. A transição mais usada, achei muito sinistro. Do Brown Filmes, na direção, sinistro mesmo. E fotografia do Flow Filmes, Kennedy Filmmaker, mandaram muito bem, demais, de verdade, meu irmão. O instrumental, mano, muito diferenciado, de verdade, do que eu tenho escutado, assim. Achei muito louco. Os elementos que usaram, mano, foi muito, muito, muito cabuloso, de verdade. Team Beats quebrou, DJ Nenê na Mix e Master, tá ligado? Tem umas paradas no beat que ele para, aí ele não fala nada, espera dropar o beat de novo, que eu achei muito sinistro. Tem uma parte que é do funk, então existe essa mistura de estilos musicais aí, tá ligado? E o destaque final foi para o final, que depois que ele termina de rimar, ele termina, o menino dá um jeito e me adiciona, fica a bateria rolando daquele jeito mó pesado e tipo, um tecladinho muito foda, de verdade, instrumental por a falta de sacanagem, tá? De parabéns, Shin Beats, meu irmão. O verso destaque, família. O verso destaque é a rima destaque que ele usa, que eu achei muito louco as rimas internas e o jeito que ele termina. Se liga aqui, ó. E a rima destaque, como eu estava falando para vocês aqui, é uma ponte na realidade. Menina de preto já me impressiona, menina com preto já me emociona, menina seu jeito já me aprisiona, menina dá um jeito e me adiciona. Achei muito foda isso aqui, mano, muito foda de verdade. E a técnica destaque, família. Tem o flow dele que ele muda e faz umas paradas estratégicas no beat que eu achei muito louco. A maior técnica que ele usou nesse som aí foram as rimas internas. Então, o que ele faz? Ele fala, menina com preto já me adiciona, 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 menina com preto já me adiciona. Então, ele sempre tem esses dois tempos, tá ligado? Então, é não sei o que lá, é foda, é um ser onde, não tem nem de foda, não tem nem de onde. Tipo, ele mantém isso no som bem presente, o som inteiro. E também tem um trocadilho simples aqui que ele fala, né? Ela bola um back, ela bola um back e eu bola um plano, tá ligado? A palavra bolar tem esse duplo sentido aí. Falei trocadilho, mas é duplo sentido e um trocadilho também ao mesmo tempo. Bagulho é louco! E no geral, é isso aí, família. Som pesado. Eu curti bastante, achei bem louco, diferenciado de verdade. E é isso, mano. O moleque é bom, quero ver mais sons dele aqui. Micos Brown, Salve Mato Grosso do Sul, Shelter, tamo junto. Demorou? Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, se você não perder nenhuma novidade em seu madafaka. E siga aqui no Instagram, porque é nóis. Vindo o bloco beat louco, mano, foi muito foda lá, mano. Se você tiver a oportunidade, você vai e comparece no ano que vem, que é o bloco de rap, do DJ Sia, carnaval. Hoje teve batalha, Grajal Rhapsit versus Batalha da Aldeia, foi muito sinistro. E o bagulho é louco, certo? Tamo junto. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade em seu madafaka. Me siga aqui no Instagram, porque o moleque é zica, favelado, desenrolado, enjoado e chique. Você sabe disso, certo? Tamo junto. É nóis! Tchau!